E aí, galerinha do mal! Tudo bem que é o Walter, sim, ele mesmo, né? E deixa eu te fazer uma pergunta aqui, quantas fontes de renda você tem? Me diz aí, você tem uma única fonte de renda? Duas? Três? Talvez? Um? Ou nenhuma fonte de renda? Nenhuma fonte de renda? É? E das custas do papai? É? E das custas do papai? E das custas da esposa? Me diz aí, quais são suas fontes de renda? Bem, esse é o vídeo de hoje, eu vou citar as minhas fontes de renda e vou falar sobre fontes de renda, não é? É isso mesmo, brindaremos! Você já é um noia liar? É, um noia liar! Todo piloto de avião é igual o motorista de ônibus, cara. A diferença é que o ônibus tem asa. E aí, ah, você tá ofendendo os caras. Já? Pô, então, brindaremos, não é? Vamos lá, fontes de renda. Cara, vou te falar uma coisa. É inevitável, é inegável que em pleno 2024, se você tiver apenas uma única fonte de renda, é, você tá literalmente fudido, tá? Tá literalmente fudido. Não adianta você falar pra mim, não, volta, minha renda é suficiente pra me manter porra nenhuma, cara. Mentira, velho! Não mente pra si mesmo, cara. Eu vou te fazer uma pergunta aqui, eu quero que você seja muito honesto comigo, tá bom? Quero que você seja muito honesto comigo. O salário que você ganha, tá? Se você tem uma única fonte de renda, é suficiente pra você poder fazer um investimento pro futuro? Hum? É o suficiente? Sobra dinheiro pra você fazer investimento? Não? A renda que você ganha hoje, é suficiente pra você criar uma reserva de emergência? É o suficiente pra você ter condições de sair com a sua esposa, de sair com a sua namorada? Sobra dinheiro pra você poder pagar um plano de saúde, por exemplo, né? Porque muita gente não leva isso em consideração, né? Ah, eu plano de saúde? Pra quê? Se eu passar mal, eu vou pro SUS. É, seu último suspiro. Vai pro SUS, né? Vai pro SUS. Não paga um plano de saúde? Não paga um plano funerário? Você sabe quanto custa pra enterrar alguém, velho? Então, se você tiver uma única fonte de renda, dependente do seu salário, Ah, mas peraí, eu ganho 3 mil reais, eu ganho 4 mil reais. Mesmo assim, cara, se você só tiver essa fonte de renda, você dá um passo ao... Porra, velho, a viver um mundo de frustração. A viver um mundo, né, de caos e trevas. Você sempre vai viver um loop infinito de merda. Bota um prato de comida aí pra mim. Bota um prato, mano. Bota um prato de comida aí. O cara tá assim, né? Não, mas como assim? Como assim? Você vai me negar um prato de comida, velho? Eu não acredito que você vai me negar um prato de comida. Se você tiver uma única fonte de renda. Não, mas veja bem, eu sou casado, eu tenho minha renda, minha esposa tem outra. Juntando nossa renda, dá 3 mil reais. 3 mil reais. Cara, te fala um negócio, mano. Vamos ser realistas, mano. O que você faz com 3 mil reais hoje, mano? É difícil, né? Claro, se você tiver inteligência, você tem, você consegue sim administrar bem. Mas você vai viver uma vida limitada, cara. Entende? Você vai ter uma vida limitada, velho. O que é que é ter uma vida limitada? Meu irmão, você vai trabalhar, certo? Você vai trabalhar, vai pagar suas contas, né? Se você for inteligente, você vai tirar uma parte dessa grana pra investir na sua aposentadoria, porque esquece a aposentadoria do INSS, falou? Pra investir na sua aposentadoria, certo? Reservar uma parte pra ter de reserva de emergência. Puxa! Então, uma reserva de emergência, né? Você tem alguma grana guardada? Não tem, né? Então, é o seguinte, cara. Você vai ter uma vida limitada. Não vai poder sair, não vai poder viajar, não vai poder fazer porra nenhuma, cara. Quer levar a esposa pra comemorar os, sei lá, cinco anos de casado no jantar? Cadê o dinheiro, hã? Quer fazer um churrasco no final de semana? Cadê o dinheiro? Quer comer uma pizza, né? Tá chovendo. Pô, vamos comprar uma pamonha. Tô comendo duas pamonhas aqui. Cada um tem dinheiro? Não tem. Você sabe quanto custa uma pamonha hoje em dia, né? Então, é muito importante que você tenha mais de uma fonte de renda. E isso aí é o que você vai escutar. E pasmem. Tem gente que paga, paga coaching, paga os gurus de finanças pra povoar. E eu vi isso. Que você precisa de mais de uma única fonte de renda. Mas quem é você? Quem é você? Porque é inevitável, cara. Em 2024, você viver com uma fonte de renda, você tá fudido, cara, tá? Olha só, vou falar por mim, tá? Vou falar por mim. Cara, eu tenho três fontes de renda hoje, tá? Eu tenho três fontes de renda. Antes de falar dessas fontes de renda, entenda. Eu sempre, sempre tive mais de uma fonte de renda. Sempre. Toda vez que eu arrumava... Tipo assim, quando eu comecei a trabalhar, de verdade mesmo, meu primeiro emprego foi na Prefeitura de Goiânia, na Secretaria de Finanças. Eu cursava direito. Eu comecei cursando direito. Cara, eu entrei na faculdade com 17 anos. Comecei a cursar direito, tá? Quando eu fiz 18, cara, eu consegui... Ou foi com 17, não me lembro. Mas enfim, quando eu tinha 18 anos, eu arrumei um estágio, e o estágio pagava bem, na Prefeitura de Goiânia. E de lá pra cá, eu sempre tive mais de uma renda, saca? Por mais que eu trabalhava e ganhava, tipo, era meio período, meio salário, alguma coisa do tipo, mas o que eu fazia? Eu sempre dei aula de violão e guitarra. Dava aula particular de violão e guitarra. Eu ia nas casas das pessoas, tá? Eu lembro que eu criava... Era na agenda, inclusive, na eleição. Era na agenda, nessa época. Eu tinha meus alunos de violão e de guitarra, saca? E com o dinheiro das aulas de violão e guitarra, nossa, cara, ganhei uma grana boa, sabe? Então, assim, eu dava aula de particular de violão e guitarra, e eu fiquei com essa pegada por muito tempo, saca? Mesmo quando eu comecei a dar aula, ser professor, eu pegava os alunos da escola e dava aula particular de violão pra eles, sabe? Fazia muito isso. Então, eu dava aula particular de violão, dava aula particular de libras, né? Fala em libras, olha. Dava aula particular em libras. Cara, mano, eu sempre fiz alguma coisa. Eu lembro uma época, cara, que quando eu casei... Eu casei com 23, tá? Eu tenho 38. Quando eu casei, cara, eu trabalhava na escola, dava aula de violão e aos sábados eu trabalhava como garçom, tá? Eu fazia bico de garçom. Já fui? Já trabalhei de garçom, sabe? Tinha uma mulher que morava na rua de casa e ela tinha um buffet e eu trabalhava pra ela aos finais de semana. Sábado, domingo, trabalhei natal, trabalhei réveillon, saca? Então, sempre tive mais de uma fonte de renda. Sempre. Cara, tem uma professora aí, velho, que mandou meu vídeo no grupo da escola, mano. Tô vendo aqui, aqui, agora. E meu irmão... Vai dar merda, velho, porque... É, foda-se, né? Foda-se, foda-se, foda-se. Tá. Cuidado, hein? Não vai postar no grupo dos pais, hein? Poxa vida. Vocês não podem saber que tem canal, não. Canal é pra adulto, não é pra criança. Então. Esse povo é mala, velho. Até esqueci o que eu tava falando. Puta merda. Pera aí. Deixa eu só ver se tá gravando, que vocês sabem, né? Eu já fiquei 20 minutos falando sozinho. Porque a câmera tava desligada, eu tava com a câmera de trás, eu tava falando, fiquei 20 minutos falando. Quando eu olhei pro celular, tava desligado. Tudo que eu falei foi em vão. Puta merda. Então, vamos lá. Então, eu sempre tive essas fontes de renda. Sempre. Então, trabalhei de garçom. Aí eu lembro também, uma época, eu trabalhei no pet shop, saca? Eu já trabalhei lavando cachorro aos finais de semana. Meu primo tinha um pet shop. Eu ia lá nos sábados, aos sábados, né? Era só sábado. E lavava cachorro, passava o dia inteiro lavando e secando cachorro, velho. Então, meu irmão, eu ralei muito. Eu sempre tive mais de uma renda. Sempre. Isso sempre, tá? Então, hoje, eu tenho três fontes de renda, tá? Quais são minhas fontes de renda? Eu sou professor, tenho um salário, graças a Deus, um salário bom. Tenho um salário bom. Meu salário é muito bom. O meu salário é acima da média de muitos brasileiros, como professor. Tenho a minha distribuidora, certo? E eu ganho uma grana pela internet, tá? Eu tenho uma grana que eu ganho com o YouTube, que eu vendo alguns produtos online. Então, eu tenho três fontes de renda. Três. Professor, distribuidora e a internet. O que eu estou fazendo hoje? O que eu estou fazendo hoje? Isso me possibilita investir, tá? Então, veja bem. Eu tenho três fontes de renda. Eu estou falando das minhas agora, tá bom? O dinheiro que eu pego da escola, né? A grana que eu pego da escola, eu pago as minhas contas de casa e tal. E estou quitando as minhas dívidas. Eu tenho algumas dívidas ainda. Eu tenho a prestação do meu carro para quitar. Faltam três prestações. Eu tenho dois carros, tá? Eu tenho um Mobi e tenho um HB20. O meu Mobi, faltam três parcelas. Ó, vou te dar uma dica, cara. Vai comprar carro? Não compra carro zero, mano. Não compra a porra do carro zero. Não compra, tá? Eu lembro que eu tirei meu carro, um Mobi, zero quilômetros na concessionária. Cara, cinco anos pagando quase mil contas. Mano, ó, ferro na boneca. Na verdade, 800, quase 900 reais, né? Eu jogo mil para arredondar. Mas, enfim. Estou pagando em cinco anos que eu estou preso a uma dívida, cara. Então, não faça isso, tá bom? Não faz isso. Então, eu pago as minhas contas, tá? Com o dinheiro da escola, eu pago as minhas contas, enfim. Estou querendo quitar as minhas dívidas e tal. O dinheiro da distribuidora, estou usando para reinvestir na distribuidora. Então, o dinheiro que entra aqui, eu estou pagando a distribuidora, certo? E o do YouTube, o que eu estou fazendo com o dinheiro do YouTube, das vendas online que eu faço? Cara, olha só. Eu estou pagando o meu investimento. Estou investindo o meu dinheiro no CDB, tá? E estou criando a minha reserva de emergência. É isso que eu estou fazendo com o dinheiro que eu ganho no YouTube. Dia de censo no YouTube. Por isso que eu falo para você, cara. Crie o canal no YouTube, seu animal. Crie o canal no YouTube. Ah, mas eu não sei o que grata. Será que eu vou ter que dar um exemplo de novo do gato mimi tomando leitinho, cara? É o gato mimi tomando leitinho. Pega o celular e filma o que você quiser, mano. Filma um gato morto na rua. Filma um cachorro morto na rua. Olha, o cachorro está cruzando com uma cadela na esquina. Aí você filma o cachorro cruzando com a cadela e posta no YouTube. Tudo, Davi. Você não precisa aparecer igual eu estou aqui. Olha, eu vou filmar aqui. Você não precisa aparecer não, seu animal. Sabe? Então, crie um canal porque isso... Deixa eu te falar um negócio. A gente vive num mundo na qual você tem que estar na internet, velho. Se você não está na internet, você é carta fora do baralho. Bem, irmão, as coisas mudaram totalmente, tá? Esses trabalhos formais que você vê hoje em dia não dá dinheiro. O que dá dinheiro é trabalho informal, tá? Se você está ganhando pouco, você tem que empreender. Você tem que empreender. Então, o que dá grana é trabalho informal, tá? As coisas mudaram. Faculdade não é garantia de empregabilidade, tá? Ah, eu vou me formar aqui e vou arrumar um emprego. Balera, você vai arrumar emprego porra nenhuma, vai virar Uber, tá? Vai virar motorista de aplicativo. Então, se você está ganhando pouco, empreenda. As coisas mudaram. Tudo se inverteu. Hoje, vivemos um mundo na qual você tem que estar na internet. Se você não adaptar as mudanças, você está fodido. Acabou. Game over para você. Veja essas empresas que não se adaptaram às mudanças que teve na tecnologia. Por exemplo, vamos pegar aqui. Magazine Luiza. Casas Bahia. Ricardo Eletro, né? Porque tudo foi para a internet. Hoje em dia, você compra pela internet. A minha televisão de casa, a última televisão que eu comprei. Cara, eu comprei pela internet. Eu não fui na loja comprar. Uma loja física. Eu comprei pela internet. Chegou pelos correios, entende? Então, eles não se adaptaram a isso. O que aconteceu? Morreu. Entende? Se você não se adaptar às mudanças, cara, você é carta fora do baralho, velho. E hoje, o que é o petróleo? É você ter atenção. Como você gera atenção das pessoas? Internet. Por que você acha que Tiago Finch, Wendell de Carvalho, Pablo Marçal, estão todos milionários e famosos? Porque, querendo ou não, são pessoas anônimas. Estão famosos e milionários. Por quê? Porque meteu a cara na internet, criou uma legião de fãs, vendeu seus produtos e está rico. É assim que funciona. E é assim que as coisas são. Então, a internet hoje me proporciona poder fazer uns investimentos altos, tá? Eu consigo fazer um investimento alto. E o que está acontecendo? É tudo bem pensado na minha vida, sabe? Tudo bem pensado. Então, eu tenho três fontes de renda, tá? Três fontes de renda. E utilizo elas muito bem pensado. Da internet, do YouTube, eu invisto o meu dinheiro, tanto em reserva de emergência quanto no CDB, para eu poder ter uma aposentadoria. Porque é o seguinte, cara. Essa pegada que eu estou fazendo é punk, tá? É muita ralação, cara. Eu trabalho o dia inteiro. Eu acordo tipo seis da manhã e vou dormir meia-noite, cara. Todo dia, meia-noite e meia. Eu fico na distribuidora que tem onze e meia da noite, onze da noite. Dependendo do movimento, até meia-noite. Entende? Então, eu trabalho dois períodos, trabalho à noite e tenho um canal no YouTube. Enquanto eu dou na distribuidora e tá devagar o movimento, tô gravando no YouTube. Saca como é que é? Ah, e tem outra coisa. Eu tenho uma banda também. A gente faz showzinho, eu pego um cachê, tá? Mas isso é só um bico, tá? Mas, enfim, minhas fontes de renda mesmo é o que eu te falei. Porque, peraí. Porque, veja bem. Na escola, eu recebo todo final do mês. Todo final do mês cai dinheiro na minha conta, do meu salário. Ok. No YouTube, o dinheiro cai todo dia 21. Todo dia 21 cai dinheiro no YouTube. Até vídeos que eu fiz há um ano, dois anos atrás, aquelas séries vendendo nas ruas. Tudo que eu gravei, todos os vídeos que eu gravei, eu recebo por eles. Então, se eu parar de gravar hoje, vai vir dinheiro do YouTube todo mês. Entende o que eu tô falando? Por isso que eu falo. Crie um canal no YouTube, porque é de graça. É de graça, certo? E você vai conseguir ter uma monetização, conseguir ter uma rendinha a mais na sua vida. Entende o que eu tô falando? Então, o dinheiro do YouTube cai todo dia 21. Da distribuidora, não é um salário fixo. Entende? Então, eu tô empreendendo aqui. É um dinheiro que você tem que saber administrar. Porque todo dia entra dinheiro pra mim. Todo dia entra dinheiro pra mim, cara. Entende? Então, veja só. Eu consigo movimentar muita grana. Saca? E isso, querendo ou não, me possibilita ter uma vida mais confortável. Cara, eu comprei um HB20 à vista, mano. Eu tenho um HB20 sedã. Saca? À vista, velho. Mais de 50 mil reais, cara. Tá ligado? Eu tenho uma vida confortável. Eu tenho uma vida confortável. Mas lembre-se, eu lavava cachorro. Eu era garçom. Eu dava aula particular de violão em guitarra na casa das pessoas. Entende o que eu tô falando? Quando eu casei com minha esposa, eu não tinha nada, velho. Nada. Eu morava de aluguel. Certo? Eu morava de aluguel. Vendi meu notebook pra pagar dois meses de aluguel. Saca? Mas eu sempre ralei. Então, se você tiver essa consciência, quanto mais cedo possível, melhor. Se você tiver essa consciência que você tem que trabalhar pra poder viver bem, ter uma qualidade de vida boa, ter uma vida confortável, você vai ter. Igual eu tenho. Assim, minha vida, antes de trabalhar, quando eu vivia com meus pais, era muito difícil. Meus pais sempre foram pobres, né? Depois que eu comecei a trabalhar, as coisas melhoraram pra mim. Quando eu casei, por incrível que pareça, tive uma vida difícil no começo, mas a minha vida prosperou, cara, grandiosamente, cara. Minha esposa, ela é muito parceira, entende? Então, é como eu falo, dois casais, é como eu falo, não, né? Dois casais inteligentes se enriquecem juntos, né? Mas é como eu falo. Se tiver uma pessoa que tem a mesma visão de futuro, a mesma visão, né, que você, cara, vocês vão embora, entende? Então, isso me possibilita ter uma vida mais confortável pra você ver. Quinta-feira vai ser feriado, né? Eu vou viajar, brother. Vou viajar quarta e vou voltar no sábado, tá ligado? Eu tenho condições pra isso. Vou pagar tudo à vista. Eu tenho condições. Por quê? Porque eu tô ralando, tô trabalhando pra isso. Então, se você tiver uma única fonte de renda, você não vai poder ter nada disso, cara. A não ser que você ganhe, sei lá, 10 mil reais, 20 mil. Ah, eu tenho uma fonte de... Eu só tenho uma única fonte de renda, porém eu ganho 20 mil reais por mês. Ah, tudo bem, né, velho? Oxi. Beleza, então, parabéns. Mas, se você é uma pessoa assalariada, como a grande parte dos brasileiros e a grande parte do meu público que me assiste, você tem que buscar outra fonte de renda. E vendas vai te dar uma fonte de renda boa. Vendas. Vendas. Cara, eu criei um roteiro aqui, mas não tô vendo, tô lendo nada aqui do meu roteiro. Nada. Fiz um roteirinho aqui, mas... Nem adianta, né? Deixa eu falar um negócio. Eu até fiz um... Você não... Ó, você não pode se deixar permitir ter um único fluxo de dinheiro e entrar na sua vida. É, você não pode se deixar permitir ter uma única fonte de renda dentro da sua vida familiar. Se você é uma pessoa casada e tem filhos e tem uma única fonte de renda, cara. Meu irmão, deixa eu te falar. Não é difícil conseguir dinheiro, cara. Não é difícil, velho, você conseguir algo melhor pra sua vida, pra você trabalhar. Não é difícil, mano. Não é, cara. Entende? Se você conscientizar que você precisa trabalhar pra ter mais dinheiro, pra poder investir, pra poder ter uma vida confortável, mano, você consegue. Ah, mas eu trabalho o dia todo, não tenho tempo. Claro que você tem, cara. Meu irmão, olha eu aqui, mano. Eu ganho dinheiro trabalhando dentro do meu trabalho. Ó, pra você ver, eu gravo pro YouTube dentro da distribuidora que eu tô trabalhando. Saca? Você trabalha o dia todo? Cara, eu tô trabalhando das sete à meia-noite. Das sete da manhã à meia-noite. Aos sábados, eu fico até duas da manhã, velho. Aqui dentro. Então, eu pago o preço. Por que você não consegue pagar também? Qual que é a sua desculpa, velho? Mano, vai vender alguma coisa, cara. Vendas ao que dá dinheiro. Porque na vida tudo é vendas, tá? Então, vendas pela internet, vendas no seu trabalho, pega alguma coisa e vende pros seus colegas de trabalho, vende nas ruas. Vai vender, cara. Vendas ao que vai te dar dinheiro. Se você souber trabalhar isso aí, cara, você vai longe, brother. Você vai longe, cara. Tá ligado? Então, é o seguinte, cara. Você não pode deixar permitir ter uma única... Como é que se diz aqui? Um único fluxo de dinheiro entrar na sua vida. Você tem que querer mais, ser ambicioso. Saca? Buscar outras fontes. Por mais que essa fonte, que essa segunda fonte de renda sua seja algo que não seja tão grande. Tipo assim, não é algo que te dê tanta grana. Porém, você somando com o que você já tem já aumenta, cara. Sei lá, seja vendedor uma vez por semana. Faça R$500 a mais de salário aí, de renda extra. Ah, eu trabalho, eu tenho meu salário aqui de R$2.000, de R$3.000, mas eu faço uma rendinha extra, eu vendo uns produtinhos aqui e tal, eu ganho R$500. Cara, R$500 sem investir, mano. Cara, você tá feito, brother. Você tá feito, cara. Você pode investir por um pouco, mano. O problema é que as pessoas não se conscientizam disso, tá ligado? Você tem que investir, você tem que ter outras fontes. eu tô fazendo esses investimentos porque eu tive uma escolha. Ou eu faço isso, ou vou viver trabalhando pro resto da minha vida, cara. Tá com saco? Eu não quero ser o senhorzinho que fica dentro de uma distribuidora aguentando, beba, enchendo o saco. Essa não é a vida que eu quero pra mim. Eu quero mais. Eu quero ter uma vida de conforto. Eu já tenho uma vida de conforto, mas quando eu estiver mais velho, eu não quero estar nessa loucura de trabalhar tipo das sete às meia-noite, das sete às duas da manhã. Eu não quero isso pra mim. Então, eu tive uma escolha. Eu tenho essa escolha. E eu abri mão de muitas coisas, saca, velho? E eu tô pagando preço porque, cara, é punk, velho. Te adoece, cara. Então, eu fiz até um vídeo que me deu uma crise de punk dentro do carro porque eu tava muito cansado mentalmente, saca? Mas é o preço que eu tô pagando. e eu sei que eu vou ter um retorno muito bom e eu já tô tendo. Eu tô tendo? É. Estou tendo. Então, é isso que eu tô falando. Vou viajar. Posso sair com minha esposa no final de semana. Eu posso fechar aqui e sair com minha esposa. Saca, velho? Sem me preocupar muito. Entende? Porque... Eu me faço permitir isso porque eu trabalho, cara. Eu não fico acomodado com uma única fonte de renda. Quando eu trabalhava... Eu já trabalhei de CLT, eu já trabalhei de almoxarife, cara. Eu trabalhava numa obra que eu trabalhava como almoxarifado. Trabalhava não almoxarifado com pião. Quem trabalha com pião é trabalhar com qualquer pessoa no mundo. Trabalhar com pião é trabalhar com cão. Então, cara, quando eu trabalhava no almoxarifado, cara, por mais que eu trabalhasse o dia todo com CLT, de carteira assinada ganhando pouco, à noite eu dava aula de violão, cara. À noite eu fazia alguma coisa. Eu trabalhava de garçom, eu dava banho em cachorro, cara. Entendeu? Teve uma época que eu comecei a vender espetinho na porta de casa. Isso há muitos anos atrás que eu não morava de aluguel. Não deu muito certo, mas eu já tentei. Então, eu sempre fiz alguma coisa. Sempre, cara. Sempre. Então, se você não fazer alguma coisa pra você, cara, você não vai ter nada. E ninguém vai fazer nada pra você. Absolutamente ninguém, cara. Ninguém, mano, não vai fazer nada pra você. Saca? Ninguém, velho. Ninguém tá nem aí pra você, mano. Todo mundo te odeia, cara. Ninguém gosta de você, velho. Tá ligado? Vou chegar aqui. Não sei se é aqui. Ninguém gosta de você. Saca? É simples, velho. Ninguém vai fazer nada pra você não, meu velho. Ninguém. Você tá achando daqui 10, 15 anos porque vai chegar. Você acha que alguém vai tá te pancando? Ah, toma aqui, dinheiro pra você comprar remédio. Você tá estressado demais. Tá ansioso demais. Não, velho. Ninguém vai fazer nada pra você. Só depende de você. Só que você tem que começar agora. Não é amanhã. Ah, vai começar semana que vem, mês que vem. Não, é agora. Começa a investir agora. Começa a criar sua fonte de renda agora. Começa a criar sua reserva de emergência agora. É agora, velho. É hoje. Hoje. Abra sua conta digital aí na Nubank aí. Começa a pôr 10 reais na caixinha da Nubank aí. Reserva no CDB. Reserva de emergência. Começa agora, velho. Agora. tá? É isso que você tem que fazer. Tá? Então é isso aí. Nossa, a câmera tá pegando meu carro aqui e tá embora. Lógico que não. Lógico que não. Pois é. Então, o vídeo é esse. Espero que você tenha gostado. Deixe-me sei quantos minutos, tá? Me empolguei aqui. Mas enfim, é isso, tá? Tenha outras fontes de renda. Senão você vai tá... Cara, você vai tá fudido, mano. É isso. Tudo bem? Bom, tudo bem. Então, espero que esse vídeo tenha feito algum sentido pra você. Se fez, se inscreva no canal e digitando nos comentários. Fala, Walter, estou aqui. E, isso mesmo, se torne membro do canal que não custa nada. Não custa nada. R$2,99. Se torne membro. Se ajuda o canal a crescer. Fechou? Muito obrigado por tudo. Valeu, falou. Até mais. É, brindaremos. Aconteceu há dois anos... Vai, pode falar. Há dois anos e meios atrás, eu fiz o F10K. E eu tive uma virada de chave na minha vida, né? Através do Pablo Marçal. E hoje, com você aqui, eu tive outra virada de chave. Se eu quiser ser grata, eu só vou falar com gratidão que eu tenho por você. Porque eu também tô puxando o carrinho. Pablo, cuidado. Pode, pode ir falando aí. Eu tô fazendo compra desde meia-noite lá no Brás. Tô indo pra lá agora. E eu comecei na família F10K. Eu já faturo meio milhão. Hoje, pera um pouco, ó. Tomar café, almoçar e jantar. Tomar café, almoçar e jantar. E amando outra vez, graças a Deus. Eu estou aqui, firme, forte, firme. Tomar café, almoçar e jantar. Tomar café, almoçar e jantar. Um abraço e até o próximo café. Um abraço e até o próximo café.